Se do lado de fora já dava para perceber que estava cheio, lá dentro a fila era ainda maior. Muita gente atrás da imunização contra a doença que está na boca do povo e na cabeça também. A Sheila trabalha viajando e justamente por causa disso quis ficar tranquila. Aproveitou e trouxe a família. A gente não estava dando valor até então, apesar de notícias que a gente sabia de familiares lá que moram na região. Mas ontem com a notícia aí preocupou mais ainda, que a gente tomou a ciência de que tem que se vacinar mesmo. O Rui e o Juan também vão viajar, mas não é por trabalho não. O destino é o litoral, curtir as férias. Nada melhor do que sem dor de cabeça. A gente quer divertir, mas com saúde, né? Não tem coisa melhor que a saúde. Então a gente veio perdendo um tempo aqui, acho que esse tempo vai ser valioso, né? Porque a saúde a gente não se brinca. A gente tem que se cuidar. Ah, é importante, né? Senão pode correr risco, né? Então tem que se prevenir a saúde em primeiro lugar, né? Ainda bem que acordou cedo. Ainda bem, né? Senão não ia vir. E toda essa preocupação existe pelo avanço da doença. No Brasil, desde julho do ano passado, foram registradas 20 mortes por causa da febre amarela. 16 delas aconteceram somente na semana passada. A região sudeste é a mais preocupante e concentra 95% dos óbitos. Desde ontem, o estado de São Paulo foi incluído no grupo de alerta da Organização Mundial da Saúde. Em Rio Claro, 17 unidades fazem a imunização, divididas em grupos que atuam nos cinco dias da semana. O problema é que a alta procura gera muita espera. Funcionários do posto de saúde do Jardim das Palmeiras informaram que 150 doses foram disponibilizadas para essa manhã. Eu cheguei, era 20 para as 8, peguei a 100 e 98. Ou seja, por pouco, você não fica de fora da lista. Sim, fico fora, verdade. E chega um pouco mais tarde, umas 10 horas, 10 e meia, a gente não pega. Então tinha que vir mais cedo. O certo era, tinha 90 vacinas. Ainda eles conseguiram aumentar, falaram 130. Depois vieram avisar que foi 106. O Atevaldo precisou utilizar uma estratégia para não perder o dia de trabalho. Ele é motoboy e, enquanto fazia entregas, deixou a esposa esperando na fila. Ah, sim, fizemos a estratégia. Ela ficou me ligando. Ah, vem tal hora que vão ser chamados, tal hora. Falei, beleza, estou aqui, estou trabalhando. Aí ela chegou perto do meu número e falou, pode vir que vai se chamar. É, mas o mais importante é que, mesmo com algumas horas de aguardo, poder sair daqui com a imunidade vale a pena. De repente você perde um dia aqui, você ganha 10 anos, né, meu? Obrigado. 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 Obrigado.